O idoso sofreu ferimentos graves também depois do acidente sábado à noite. Foi no Jardim Interlagos. O acidente aconteceu aqui na Avenida Teodoro Victorelli, na altura do Jardim Interlagos, na região leste. A colisão foi entre o palio e uma bicicleta. O ciclista de aproximadamente 60 anos de idade sofreu ferimentos graves. Ele foi prontamente atendido pelo SEAT e equipe médica do SAMU. Trouxe solicitação lá junto ao Cobom, uma vítima de atropelamento por alto, vítima inconsciente no local. Pedimos o apoio do médico. Nossa chegada aí já estava o médico fazendo a intervenção. Está no interior do veículo aí do SAMU para os procedimentos médicos. Vítima grave mesmo? A princípio, a hora que nós chegamos aí, é uma vítima grave. Na nossa chegada da guarnição aí, a vítima estava consciente, um pouco alterada aí, provavelmente um TCE. Bem forte, então, na cabeça desse homem, né? É, foi uma cinemática um tanto grave aí. Tinha sangramento pelo rosto da vítima aí, a vítima agitada, considera-se um TCE. Agora só a chegada da Polícia Militar aqui, né, para orientar o trânsito, verificar a situação do carro também? Positivo. Aí agora a parte de trânsito e as questões do veículo aí do condutor, vai ficar com a Polícia Militar. Então grave, correndo risco? Corre risco, corre risco. Precisamos do apoio do médico aí, tem risco de vida. Tem risco de perder a vida, sim. Mas foi prontamente atendido aí pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e vamos só torcer para a recuperação. Não deu nem para a gente conseguir informações sobre a identificação dessa vítima. Porque ele estava inconsciente, ninguém lá sabia qual seria o nome dele e ele não portava nenhum tipo de documentação também.